Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre um show da WWE Nesse caso é o show do SmackDown Live O SmackDown após o Survivor Series que tivemos nesse domingo Onde o SmackDown havia perdido por 6 a 0 para o Monday Night Raw, um vexame histórico Então todos estavam na expectativa de ver como seria esse show, se seria clima de velório ou não Quero sempre lembrar também que eu estou gravando aqui em um ambiente muito ruim Porque as paredes são grudadas e pra quem não sabe eu estou viajando Mas provavelmente esse deve ser o último vídeo mesmo que eu estou gravando aqui E depois eu vou estar gritando com vocês, né? Então sem mais delongas, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E vamos nessa, né? O show dessa semana foi aberto ali com a Charlotte, a mulher que enfrentou a Honda Rose no Survivor Series E acabou perdendo por desqualificação, só que deu uma surra na Honda Rose Fez o que queria lá, simplesmente destruiu ela e abriu o show ali Então a Charlotte, extremamente apoiada ali E a Charlotte foi e disse que estava contente Que ela no domingo tinha batido na chamada mulher mais malvada do mundo E ela não viu nada disso, né? Foi o contrário do que aconteceu E que quando ela olhou as super estrelas do SmackDown no backstage Ela viu que ela precisava fazer aquilo para representar todas elas ali do SmackDown Para representar a campeã, a backlink, né? A campeã feminina E que ela estava orgulhosa ali de ter feito aquilo E que não ia se desculpar de forma alguma do que fez ali com a Honda, né? E aí, beleza Aí logo ela é interrompida, então, pela Paige, né? A Paige gerente geral do show E aí eu pensei, pô, a Paige vai estar super furiosa Pô, se tomar um vexame Ela vai punir a Charlotte, talvez por não ter vencido Embora tenha lido bem, vai fazer algo do tipo Mas não, a Paige vai lá sorridente, toda feliz Como se nada tivesse acontecido E a Paige vai e fala ali para a Charlotte Que a Charlotte, de fato, não precisa pedir desculpa Todo mundo lá do SmackDown gostou muito do que ela fez lá com a Honda Rose Mas no fim das contas A Charlotte vai ter que pagar uma multa, né? Nessa hora eu não entendi bem porque a Inglaterra tinha caído Mas parece que a Paige falou que a Charlotte tinha que pagar uma multa lá De 500 mil e tá tudo certo Aí elas são interrompidas lá pelas Iconics Que vão falar com a Paige E cobram competição ali, né? Que a Charlotte tava querendo ter um combate Tava querendo conhecer Quem ia ser a nova Honda Rose daquela noite Porque no caso Ela queria Alguém pra enfrentar ali, né? Ela queria alguém ali pra ela lutar contra E dar uma surga igual a dona Honda Aí a Billie Kay foi lá então lutar com a Charlotte E a Charlotte acabou vencendo a Billie Kay ali Fácil, fácil E aí depois foi a vez da Peyton Royce A Charlotte tinha desafiado ela A Peyton Royce foi pro combate O combate não chegou a terminar Porque causaram desqualificação A Peyton Royce viu que ia perder e causou desqualificação junto com a Billie Kay Elas começaram a bater na Charlotte Só que no fim das contas Foi a Charlotte que deu um Spear duplo ali nas duas E saiu por cima ali E mais uma vez Indo muito bem ali A Charlotte Flair Começa a se tornar uma gigante Na divisão feminina Me surpreende Ela tem enfrentado Rios Então já mostra que a Charlotte deverá estar agindo como Twinner nesse momento, né? Deverá estar agindo ali De uma maneira Igual a Charlotte Fim de 2015 E 2016 inteiro E só que contra adversárias ali Mas por enquanto aqui são rios Então vai agir de uma forma mais B10 Uma forma mais Charlotte raiz mesmo Vamos ver Acho que pra Charlotte isso vai ser interessante Porque foi quando ela teve seus melhores momentos mesmo Não foi quando ela foi BB Face Igual lá em 2017 Lá quando foi pro SmackDown Então vamos ver um pouco dessa Charlotte aí Agora eu continuo aí dizendo que Foi um erro Parece que a Paige Não se tocou Que a equipe perdeu Na verdade o SmackDown De modo geral Parece que venceu Parece que o SmackDown Foi quem venceu No Survivor Series Eles cagaram pro resultado Eles não ficaram tristes Não falaram de mudanças Não falaram de Fazer alterações Demissões Simplesmente Eles não ficaram nem aí Pro que aconteceu No Survivor Series Simplesmente Eles Desistiram ali Parece Tipo nem ligaram Cara sério Tipo o seu time Tomar uma goleada E aí passar dois dias Os caras estavam de boa Sabe Tipo jogando poker Brincando Conversando Tipo nem aí Simplesmente nem aí Eles fizeram mais festa Que o Raw O Raw ganhou de 6x0 E não teve festa Os caras já foram lotar Um contra o outro Já no dia seguinte O SmackDown Perde e faz festa Eu não entendo A mentalidade disso É aí que você nota Por que o placar Foi daquele jeito Tanto porque Eu falo isso Porque na sequência Então foi a vez Do Miz Fazer um Miz TV O Miz ia lá Entrevistar O Shane McMahon Aí eu pensei Pô esse segmento Vai servir pro Shane Falar lá Sobre o que aconteceu Nos Survivor Series O Shane vai começar A tornar real O Shane vai ficar rígido O Shane vai demitir alguém E não Na verdade Serviu só pro Miz Aparentemente Se tornando um babyface Deixando de ser Hill E brincando ali Dançando Fazendo a dancinha Do Shane Elogiando o Shane Dizendo que os dois Foram os últimos A encerrarem Nos Survivor Series Ou seja Os caras estão Comemorando Terem sobrado Por último Nos Survivor Series Eles perderam E estão comemorando Sobrar por último É igual se o time Tomar uma olhada E você falar Ah mas eu fui O último A perder a bola Tipo Então Eu fui o que menos Tive culpa Eu fui o que entrou Lá nos minutos finais Então eu nem joguei Nem tive culpa Do placar Sabe Os jogadores Ficam comemorando Isso Tipo Mano Você perdeu O gol Todo mundo perdeu Sabe Foi um negócio Muito bizarro Que aconteceu Nesses McDow Sério E Aí eu começo A lembrar Que pô Teve aquela vez Da que Aconteceu isso No Roy E a galera Tomou punição A Stephanie Aquela vez Lá na autoridade Ela e o Tripway Demitiram os caras Demitiram Ou Aquela vez Que o Nexus Lá perdeu também Eles botaram No dia seguinte Todo mundo O Nexus Pra ter um combate Quem vencer Se continuava no Nexus Quem perdesse Tava fora do Nexus Como punição O Smackdown Não fez nada disso O Smackdown Ficou ali brincando Ficou brincando Com a situação 6x0 Foi pouco Foi muito pouco Né E o ponto É que Depois O Demit começou A falar Que ele propunha Pro Xen E se o Xen Não queria ser Parceiro dele E aí O Xen Pô Como assim Parceiro Mas eu sou Um comissário Nem sou ativo Aqui Não Mas pensa bem Pensa bem Olha só Conversei com a Page E já até arrumei Os adversários Aqui pra gente Treinar essa noite Aí você vai gostar Aí apareceu Dois malucos Lá Estranho pra caramba Nem lembro o nome Da tag Praticamente Ali O TJP E o Cedric Alexander Da Deep Web Tipo Foram lá Lutar com eles E aí o Miz Ali brincando O Xen Só ficou parado Ali Ainda tava sentindo As contusões Do Survivor Series E aí o Miz Batendo Fácil 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 Até que Ele resolve Então querer Passar a vez Pro Xen O Xen Não Não quero a vez Não Pode terminar Só que ele demorou Muito Quando ele virou Então O cara Simplesmente Faz um Roll up Ali no Miz 1, 2 e 3 E vitória Ali desses malucos Uma vibra histórica Lutadores locais Vencendo Eu nunca tinha visto O lutador local Vencer Sério Não tinha existido Ainda isso Antes O Centino Amarelo Talvez dá pra considerar Lutador local Quando venceu o Maga Mas no caso Desses dois Mané Ganharem Ali Do Miz Do Shane Foi um negócio Assim muito engraçado Um negócio Muito Estranho Na verdade Era do Miz Porque o Shane Não fez nada A gente Que entrou Ficou só Olhando Ali Foi uma tremenda De uma mancada O Miz No seu primeiro dia Com o Babyface Já tá Jobando Meu Deus do céu Foi muito Engraçado Isso E aí Você vê a fase Que tá O Smackdown O Smackdown Tá perdendo Até pra lutadores Lutadores locais Lutadores locais Aí a coisa tá feia Aí a crise Pegou de vez Mesmo Não tem o que se fazer Eu não sei Qual é essa do Miz Que tá paparicando O Shane Sem parar Desde que O Shane Pegou a vez De ir lá Na Copa do Mundo Parece que eles planejaram Aquilo Parece que Tá tudo ligado O Shane E o McWay Em breve Tornando o Rio E aí ele combinou Com o Miz Que o Miz Vai estar cansado Na minha 20 Então Eu te substituo A gente ganha E tal Parece que é tudo Planejado Parece que tá tudo Certo já Tô tudo caminhando Pra isso Mas sei lá A gente tem que esperar Pra ver Como que vai ser Essa história Eu não esperava De maneira alguma Que a presença Do Shane Nesses McDow Seria pra isso Eu esperava Que seria um clima Mais rígido Um clima Mais de velório Mas não Foi um negócio Besta E aí o que Confirma isso É na sequência O New Day New Day Com festa De Dia das Bruxas Roupa de Dia das Bruxas Comida Nossa Meu Deus do céu Tudo bem Que as tags Não perderam Nos Superbos Estava até Com a camiseta De 6x1 Nós somos O 1 aqui Mas mesmo assim Não é motivo Para você sair Fazendo uma festa Por ter perdido De 6x1 Olha o nível Que está o show Dos McTow Estão comemorando Terem feito Um ponto Os caras Estão comemorando E sentindo orgulho Por terem feito Um ponto É tipo O Oscar Comemorar O gol Que ele fez Contra a Alemanha Depois de ter tomado O 7 Eu fiz um gol Eu fiz um gol O importante é que Eu fiz um gol A gente tomou Uma goleada Mas eu fiz um gol Aquele golzinho Não é meu Então eu vou fazer Uma festa No Disney Tipo Mano Não Não Meu Deus do céu E aí Na hora que eu vi Isso eu nem quis Assistir o segmento Eu fui para lá Depois quando eu voltei Estava tendo um combate Deles com O Big Show O Cesario Xemus Que aparentemente Era um combate De comida Ainda por cima Ali E aí eles pegavam O pernil Tacavam no outro Ali Pegavam frango E aí ganharam Lá com uma pernil Usada na cara Do Cesario Do Xemus Não lembro Aí depois Comecearam a atacar Comida um no outro Ali Guerra de comida Em cima do Cesario Humilharam o Cesario É uma tremenda Palhaçada É esperado Provavelmente Que eles vão ter Um combate No Chelsea De novo Provavelmente Eu acho que o The Bar Tem que seguir Como campeões Ali Chega um pouco De New Day E chega esse negócio De comida O New Day É sempre envolvido Com comida 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 Pô Eu estou com saudade Um pouco da época Que o New Day Era Rio New Day 2015 Aquele New Day Eu tenho saudade 2016 também Está na hora Acho que Desse New Day Voltar Porque O New Day Atual Acho que já está Ficando cada vez Mais desgastado Já desde 2017 E agora 2018 Vamos para 2019 Está na hora De mudar Está na hora De voltar A ser o New Day Lá de atrás Bom Aí o ponto É que depois A gente ia ter Um combate De dupla Feminino Da Asuka E Naomi Contra A Manger Rose E a Sunny Deville Não sei nem como As duas ainda Estavam lá Amiguinhas Sendo que Eles se desentenderam De novo Mas beleza Aí no meio Do combate Eles se desentenderam Mais uma vez Eu não entendi As duas Ficaram meio perdidas E a Naomi E a Asuka Aproveitaram ali Principalmente a Asuka Para fazer ali O golpe Na Sunny Deville E aí vitória Então ali Da Asuka E da Naomi E de novo Ali a Manger Rose Sendo a Deville Perling ali Sem saber o que aconteceu Mas continuam Como aliadas Continuam como amigas Não entendo Por que isso Por que essa insistência De manter as duas ali E mesmo se as duas brigarem Também Não acho que a WWE Dará espaço Para ser uma feud Nem sequer Para a Paper Ver o show semanal Então é complicado Entender E a Asuka Coitada Não sei o que fazem Com essa Asuka E meu Deus Quando ela vai ter Uma chance por título Quando ela vai ter um título Quando ela vai ter Um grande combate Tá complicado Desde que quebrou a Streak E a Asuka Não foi a mesma Enfim Então finalmente Tivemos a presença Do novo campeão mundial Daniel Bryan Todo mundo ansioso Para ver o que ele iria falar Depois de ter feito Aquela Hill Turner Na semana passada Atacando o AJ Styles No meio do combate Fazendo um golpe baixo Ganhando o título E depois atacando Após o combate Também E o AJ Styles Nem sequer apareceu No show Mas o Daniel Bryan Apareceu E o Daniel Bryan Começou a comentar Lá sobre Alguns anos atrás Ele ter feito A retirada dele Da WWE Aposentadoria Ter que abandonar O título E aí ele começou A perceber Que ele precisava Lutar pelos sonhos dele E que os sonhos dele De alguma forma Iam lutar por ele E foi isso que aconteceu Porque É algo que é sobrenatural Do nada Ele estava curado Do nada Ele estava apto A voltar a lutar Então Isso de fato Tem sentido Isso de fato Foi porque ele lutou Pelos seus sonhos E os sonhos dele Acabam lutando por ele Aquela frase clichê De sempre Que ele vem dizendo Desde que retornou Mas o ponto É que aí ele começou A falar aquelas frases Beio piradas Estilo o que o Dianos Está falando agora Algumas coisas Fazem sentido Só que outras Ficam meio que malucas Por exemplo Ele disse que Com o passar do tempo O mesmo público Que apoiava ele Começou a parar de apoiar O público Parou de acreditar Em Daniel Bryan O movimento Yes Foi diminuindo Tipo Aonde que ele viu isso Aonde que ele viu O movimento Yes Nunca diminuiu Pô O tanto que encheu o saco Com o Daniel Bryan Todos esses últimos anos Para ele voltar Para ele voltar Para ele voltar Até quando ele estava Como gerente geral O povo enchia o saco Para ele voltar Yes, yes, yes O tempo todo Aonde que diminuiu Sabe Uma justificativa besta Besta, besta, besta Ele começou Falou que Começaram a crescer Esses idiotas Falando AJ Styles AJ Styles AJ Styles Isso é verdade Cresceu A galera falando AJ Styles Mas não significa Que o movimento Yes Diminuiu E aí o Daniel Bryan Começou a falar Que ele precisava Se tornar alguém novo Precisava se tornar O novo Daniel Bryan E aí quando Ele estava no meio Do combate Ele percebeu Que o juiz caiu E ele tinha que aproveitar O momento O momento Para pegar o que Ele nunca tinha perdido E aí Foi lá E conseguiu Pegando lá O título mundial E É É isso E aí ele disse Então que a partir Daquele dia Era um novo Daniel Bryan E o movimento Yes Tinha morrido E ele parou Então de fazer Yes, yes E aí falou Até para o Anunciador De ringue Dizer que ele é Um novo Daniel Bryan É Bom A gente precisa Entender Que o Daniel Bryan Então Dizendo isso Não vai ter mais Yes, yes, yes Agora fica a dúvida Será que ele vai voltar Aquele tal do No, no, no No Ou se ele simplesmente Vai entrar sem fazer Yes mesmo Eu acho que ele tem Que mudar a temi song Se for isso Porque Se ele quer realmente Botar no movimento Yes Toda vez que tocar aquela música O público já está Automaticamente querendo fazer Yes, 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 yes Eu acho que ele precisa mudar Ele precisa colocar uma música Que o público Não vai se empolgar Dessa maneira E aí sim Dá para acreditar Que ele é um novo Daniel Bryan Uma nova temi song Uma nova aparência Com novas atitudes Então O Daniel Bryan Atual Não é o Antigo Daniel Bryan Que era a Hill Ele é um novo Daniel Bryan mesmo Diferente daquele Hill antigo Diferente daquele Babyface Antigo Ele é um novo Daniel Bryan De fato Que está pirado Da cabeça Mas que Está como Campeão Mundial Está com seu cinturão Está com Um dos títulos Principais Da empresa E Já está em revanche Marcado Inclusive Contra o AJ Styles No Chelsea Eu espero que Esse combate Ganhe uma estipulação Temática Do pay-per-view Não dá para você Fazer um combate De AJ Styles Contra Daniel Bryan Pelo título mundial No Chelsea E não aproveitar E não aproveitar Da temática Do pay-per-view Para botar Algo diferente Tipo Combate de mesas Combate de cadeiras Combate de escadas Seria legal Uma Lady Match Dos dois Eu acho Que uma Lady Match De AJ Styles O Daniel Bryan Seria do caramba Então Não faça Um combate Normal Pelo amor De Deus Dá para fazer Um combate Com a estipulação Desses dois Não que o combate Normal dos dois Não vai sair Bom É bom Mas se tem Chelsea Aproveita a temática Do Chelsea Se for fazer Combate normal Pô Deixa para outro Pay-per-view Para um show Semanal É Eu acho Que o Daniel Bryan Vai seguir Como campeão Acho que o Daniel Bryan Não ganhou Esse título Só por bobeira Só para enfrentar O Lesnar Igual alguns Estão falando Não Ele só Ganhou Porque a WWE Não queria fazer O AJ Styles Perder para o Lesnar Duas vezes Não foi Só por isso Não foi Só por isso Para mim É plano Realmente Para ele Levar No mínimo Até o WrestleMania E aí Lá Fica a dúvida Quem deve Ser o desafiante Dele Mas Isso é coisa Para pensar Mais para frente Primeiro Ele precisa Ultrapassar O AJ Styles Mesmo Que eu acho Que é o que Vai acontecer Bom E aí Então No evento Principal Nós iríamos Ter um combate Do Rey Mistério Contra O Range Horton Os dois Iriam Lutar Nos Backdown No backstage Até mandaram Um recado Para o outro Range Horton Falando que Aquela máscara Do Rey Mistério Não representa Nada Para ele Nada De cultura De respeito E coisa Nenhuma Já O Rey Mistério Tinha Dito Lá Que o Range Horton Foi um Grande Adiversário Ano Passado Há mais Dez Anos E Continua Sendo Mais Perigoso A gente Que ele Vai Tentar Fazer Com ele O que Ele Fez Com Jeff Hard Mas O Rey do Rey Mysterio é só pesquisar no Google Imagens Rey Mysterio sem máscara e pronto já aparece o rosto dele não mudou nada talvez só envelhecer um pouco então não é novidade para ninguém mas ainda assim não deixa de ser uma falta de respeito do Randy Orton mostrando que o personagem Rio dele é realmente para ser levado a sério porque primeiro ele mexe na pintura do Jeff Hardy depois ele acaba aqueles 10 10 10 do Ty Giller e agora ele mexe na máscara do Rey Mysterio o cara tá imparável o cara tá realmente imparável tá realmente ali insano não tá perdoando ninguém e olha só pelo que tá fazendo ultimamente e pelos nomes que a gente tem no SmackDown atualmente eu não me surpreenderia se ele fosse campeão mundial em breve se ele tivesse novamente na rota do meio-event em breve porque o resto tá tudo pipocando tá tudo indo mal é complicado pelas opções que nós temos né inclusive detalhe Shinsuke Nakamura campeão americano não apareceu de novo ai meu Deus do céu olha sinceramente depois desse SmackDown a gente entendeu porque foi 6 a 0 e acho que a gente pode dizer também que 6 a 0 foi muito pouco mas é isso aí comentem o que vocês acharam deixa o like se inscreve no canal até a próxima e fui e se inscreve no canal 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 e se inscreve no